Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual o seu negócio? O nome do seu sócio? Confia em mim. Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. E é isso aí, minha gente. O que aconteceu? Canal da Moça 4 tomou o terceiro strike, mas a moça não dá mole. A moça voltou com o canal da moça 5, exatamente. A moça já fez 5 canais e 4 foi retirado do YouTube. Mas ela voltou como ela prometeu, que vai continuar nessa luta com o Vale a Pena Ver de Novo da Rubona. Até o fim, até o fim. Qual vai ser esse fim, eu não sei. Mas ela voltou, vou deixar o link do canal dela aqui nos comentários. E ó, quando eu falo da Saga Clarear, eu sempre com o meu mega galáctico varalzinho. E é isso, minha gente. Sem mais palavras. Vim aqui só para dar as notícias para as fofoqueiras que eram desesperadas. As companheiras loucas do YouTuber estavam todas assim. Mas o canal da moça, eu nem conto o canal da moça. Moça respondeu e o canal dela, vou deixar o link aqui nos comentários. Ok? Um ótimo domingo a todos. Como vocês verem, eu trabalho até de domingo. Fazendo as coisas aqui da minha casa. E um joinha. Para mim, porque eu mereço. Eu mereço porque eu vou deixar o link aqui da moça. E outra coisa. Não esqueçam de tomar o remedinho. Vocês já tomaram o remedinho hoje? Se não tomou, vai tomar. A água é maravilhosa. Além de lavar por fora, limpar por fora, limpa por dentro também. Um beijo. Tchau, tchau. Um ótimo domingo.